Eduardo Dias Eu quero namorar, mas com uma condição Quero uma mulher que bebe, pra ser a minha paixão A mulher quando ela bebe, é melhor de se dar bem Quando eu for tomar uma, ela bebe uma também E bebe um velho barreiro, pinga puricol limão Para tudo e um muice, uma cerveja e um litrão E bebe na cavalgada, no boteco e na folia Assim a gente não briga, namora todo dia E bebe um velho barreiro, pinga puricol limão Para tudo e um muice, uma cerveja e um litrão E bebe na cavalgada, no boteco e na folia Assim a gente não briga, namora todo dia Eu quero namorar, mas com uma condição Quero uma mulher que bebe, pra ser a minha paixão A mulher quando ela bebe, é melhor de se dar bem Quando eu for tomar uma, ela bebe uma também E bebe um velho barreiro, pinga puricol limão Para tudo e um muice, para tudo e um muice, uma cerveja e um litrão E bebe na cavalgada, no boteco e na folia Assim a gente não briga, namora todo dia E bebe um velho barreiro, pinga puricol limão Para tudo e um muice, uma cerveja e um muice, uma cerveja e um litrão E bebe na cavalgada, no boteco e na folia Assim a gente não briga, namora todo dia E bebe na cavalgada, no boteco e na folia